DJ Ailton, o exclusivo de Augustinópolis, só as melhores! We don't have a path to find, just take it step by step I can see it in your eyes, cause they never tell me lies I can feel that body shape, deep between your necks I've been scared of love and what it did to you You don't have to run, I know what you can do Just a simple touch and you can set you free We don't have to rush when you're alone with me I've been feeling comin', I've been feeling comin' babe DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém DJ Ailton, o exclusivo, aqui não tem pra ninguém Tchau. Tchau. Tchau.